Olá amigos, bom dia, sou o pastor José Moraes e estamos começando mais um programa A Hora da Graça de Deus e o objetivo desse programa é levar até você a palavra de Deus e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, eu tenho certeza que Deus tem uma grande bênção para você. Eu estou ali na cidade de Maracanau, estou atendendo os amigos, estou lá recebendo as pessoas que estão precisando de ajuda, que dizem, olha, eu preciso de Jesus. Então na Avenida 9, em Maracanau, número 191, próximo ao Norte Shop, eu estou ali na Igreja Internacional da Graça de Deus, ministrando uma palavra de fé ao seu coração e quero trazer para você nesse momento, meditar para você que diz que precisa de Deus. Nesse momento a palavra de Deus que diz assim, olha, em João, se você tem uma Bíblia aí próximo de você, abra nesse momento no Evangelho de João capítulo 8, no Evangelho de João capítulo 8, versículo 12, diz dessa maneira a palavra do Senhor, ele diz desse jeito, versículo 12, falou-lhes Jesus, outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se é isso que você diz que está precisando, olha, eu preciso tanto da luz da vida, então o que você deve fazer? Eu estou aqui para ensinar para você, estou aqui para lhe orientar, para dizer o que você deve fazer. Se você é aquela pessoa que diz assim, olha, eu preciso mais de Deus, eu preciso do poder de Deus na minha vida, eu preciso de um encontro com o Senhor Jesus, eu preciso que Ele mude a minha vida. Se você está precisando disso, Ele diz aqui, que você não andará nas trevas, mas você terá a luz da vida. Aquele que segue a Ele. O que é seguir o Senhor Jesus? Jesus, a pessoa, ela obedecer a palavra dEle. Assim como um homem chamado Jairo, um homem chamado Jairo, ele saiu de casa à procura de ajuda, pois ele tinha uma filha que estava à morte, a filha dele estava muito doente. E quando ele encontrou o Senhor Jesus, ele suplicou incessantemente, ele suplicou, insistentemente, ele clamou, pediu ao Senhor Jesus, para ir até a casa dele e orar na filha dele. Mas o pior, a filha dele faleceu. Aparentemente, aquela situação tinha se complicado porque ele buscou o Senhor Jesus. Aparentemente, aquela situação ficou pior porque ele estava buscando a Deus. É o que o inimigo faz a pessoa ver. É isso, que a situação piorou depois que ela começou a buscar o Senhor Jesus. Depois que ela começou a ver a igreja. Depois que ela começou a ler a palavra. O mal quer o quê? Quer fazer a pessoa pensar que a situação piorou. Foi isso que aconteceu na vida do Jairo. Um homem que estava com a filha muito doente e estava insistindo para o Senhor Jesus e fazia uma oração sobre ela, impôs as mãos sobre ela para ela ser curada. Chegou a notícia. Pessoas da casa dele chegaram e disseram, olha, não incomodes mais o mestre, porque a menina morreu. Deixa quieto, aconteceu, não adianta mais nada, a vida é assim mesmo, não tem mais jeito, a menina morreu. Não incomodes mais o mestre. Mas o Senhor Jesus, ele disse para o Jairo o seguinte, não temas, crê somente. O Senhor Jesus não acudiu a tais palavras. Ele disse para o Jairo o seguinte, olha, Jairo, não ouça o que estão falando, não ouça o que estão dizendo para você. Creia na minha palavra, não temas, crê somente. E diz que o Jairo creu naquilo que o Senhor Jesus falou. E o Senhor Jesus então foi com ele. Agora o que tinha na casa do Jairo? Uma multidão. Muitas pessoas chorando, se lamentando, estava um grande alvoroço. E o Senhor Jesus então disse, naquele momento, que não era para as pessoas estarem daquela forma, nem daquele jeito, mas era para as pessoas, elas se acalmarem, porque a menina não estava morta. Então aquela multidão que estava chorando, disseram, olha, começaram a rir do Senhor Jesus. Começaram a zombar dele. Começaram a falar, olha, você não estava aqui. Nós vimos a menina adoecer, nós sabemos que ela está morta, e como dizes que ela apenas dorme? E quando o Senhor Jesus entrou na casa do Jairo, quando o Senhor Jesus tomou aquela menina pela mão, e mandou ela se levantar, diz que imediatamente ela se levantou, e o Senhor Jesus então mandou alimentá-la. E diz que todos que viram aquilo, ficaram sobremodo admirados. Por quê? Porque a luz da vida, o Senhor Jesus, entrou na casa do Jairo. Agora veja o que o Jairo fez. Ele se esforçou, ele saiu de casa, ele foi até onde o Senhor Jesus estava, e convidou o Senhor Jesus para ir na casa dele. Ele insistiu, insistentemente, ele suplicou, ele não desistiu daquilo que ele queria. Ele estava com um problema sério, a filha dele estava à morte, ele queria um milagre, ele precisava disso, e ele não desistiu. Então, se você diz assim, pastor, eu preciso da luz da vida, eu preciso, então o que você tem que fazer? Você tem que estar conosco amanhã, aqui na nossa sede estadual, com o homem de Deus, o pastor Eduardo Nápoles, amanhã, domingo, às sete da manhã, às dez, às três da tarde, e às dezoito horas. Em um desses horários, você venha buscar a presença de Deus. Você que mora aqui na grande fortaleza, você que mora aqui próximo ao centro, você que, que o melhor local para você vir, é aqui na sede estadual, então você é o nosso convidado especial. Você não pode deixar de buscar a presença de Deus, porque a luz da vida, o Senhor Jesus, é o único, é o único que pode preencher o vazio. Nem festa, nem um final de semana, nada desse mundo, nada desse mundo pode preencher o espaço que só o Senhor Jesus pode preencher. Nada. A pessoa pode fazer de tudo. As trevas não sairão. O mal não sai. O mal, as trevas não vai sair. E o que são as trevas, pastor? É a pessoa que está com depressão. A pessoa anda nas trevas quando ela está angustiada. Quando ela anda na mentira. Quando ela anda no caminho errado. A pessoa está andando nas trevas. O caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus. E para a sua vida mudar, Ele é a luz da vida. Você tem que buscá-lo. Na casa do Jairo, na casa do Jairo, só tinha trevas. Morte. A morte estava agindo na casa do Jairo. Tinha levado a filha dele de 12 anos. A mãe estava desesperada, chorando, sofrendo muito. Estava um alvoroço, estava uma lamentação, uma tristeza, uma angústia. Tinha sido uma perda muito grande. mais grande mesmo, perder a filha de 12 anos.